É um momento muito importante para os catadores da cidade de São Paulo Se nós falharmos nessa resistência, nós vamos ser uma categoria destruída Nós vamos ser privatizados, eles vão tirar a única coisa que a gente ainda tinha como sustento Que é o trabalho Hoje você está aqui para defender a sua família, o seu trabalho Porque tem muitas de nós aqui que não vamos mais ter espaço para trabalhar Eu sou uma das pessoas que se hoje os resíduos da cidade de São Paulo for privatizado Eu não trabalho mais E eu tenho filhos que dependem do meu trabalho, como vocês também têm Do mesmo jeito que Dandara resistiu, que Zumbi resistiu, que as mulheres resistiram Hoje nós precisamos resistir Mara, nós somos um grupo pequeno Toda grande revolução começou com um grupo pequeno Precisamos caminhar, precisamos marchar Precisamos entender que é momento de sobrevivência Que nós estamos em cima de um governo que quer nos escravizar Um governo que quer nos excluir outra vez Porque eles já nos colocaram para fora do mercado de trabalho E nós entramos dentro da reciclagem Eles não contentem com isso Eles agora querem nos tirar a reciclagem Eles já nos tiraram a moradia A maioria de nós moramos na periferia, na favela Não tem escola, não tem creche, não tem saúde O Estado, o Município, o Governo Federal já te matou Você está nessa luta sem nada a perder Anuncie a sua vida e a sua dignidade, companheiros Nós, mulheres e homens, catadores de material reciclável Vamos colocar a nossa cara na rua E vamos dizer para esse prefeito Que trabalhador não tem nada Que ele não vai fechar as reciclagens de São Paulo Um evento como esse de carnaval gera muito resíduo É necessário a gente destinar corretamente os nossos resíduos E o ator principal desse quadro são os catadores São as cooperativas de materiais recicláveis É preciso colocar nos lugares corretos E é preciso que o poder público e toda a sociedade se conscientize Que as cooperativas estão para destinar corretamente os resíduos Para isso, as cooperativas precisam Além de ser convidadas Ser remuneradas Para fazer parte da festa As cooperativas querem estar prestando serviço No primeiro final de semana de carnaval da cidade de São Paulo Foram mais de 400 toneladas de resíduo para o aterro sanitário Isso geraria renda, economizaria energia E faria muita gente aí feliz Os catadores e todos os familiares envolvidos Teriam renda Então a gente convida todo mundo A fazer parte dessa corrente A fazer parte desse bloco dos catadores Por remuneração às cooperativas E por dignidade aos catadores Cooperativas de materiais recicláveis Música Legenda Adriana Zanotto